Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um Dislike, diretamente dos estúdios da Jovem Pan em São Paulo, pelo canal Jovem Pan Entretenimento e pela Panflix, senhoras e senhores, a casa dos influenciadores do Dislike está recebendo uma multidão de hoje. Esse é o bloquinho de Carnaval, é o bloquinho do Dislike. É pipoca. Pipoca. Olha só, meus amigos, hoje temos aqui presenças que não saíram, que não foram embora. É porque a gente atrasou no outro, a gente decidiu ficar para compensar. Quereram um caldo e uma presença ilustre, então recebam com uma salva de palmas, Igão, Júlio, Cossiello e Dora Figueiredo. Aê! Sensacional, casa cheia, aqui um monte de gente. Se juntar os arroba aqui, amigo. Nossa senhora. O Júlio só liga para isso, ele esquece o ser humano. Olha o que ele está falando. Ele tem o arroba. Eu já ia oferecer o celular gravando de mim. Não, eu pensei que ele estava falando de mim, arroba, eu sou gordão, né, viado? Eu pensei que era eu. Para saber se tem um verificado, se não é verificado, não vai entrar no rolê, não. Gente, que isso. Nossa, que horror! Tá vendo como ele é? Eu vou sair, então. Só para explicar, a Padora, eu criei um atrito desde o outro programa entre os convidados. Eu acho bom, acho atento, às vezes é… Não, pior que não é minha convidada, é elenco do programa. É, é verdade. O que aconteceu? O salário alto e a fofoca une as pessoas. Mas sabe o que está acontecendo? Por que eu fiz isso? Porque eu quero um emprego aqui no lugar de alguém. Olha aí. No lugar de quem? Tem vaga no lugar do Ed. Tem vaga, Gabriel. A vaga de Jesus é quem, esse aqui já está preenchido. Porque o Ed, ele fica no celular aqui, só. Verdade. Ih, vamos falar que tem alguém faltando dois já. É… Cadê a Pathy? A Pathy do Ed é a Pathy. Cadê a Pathy? Cadê a Pathy? Essa é a pergunta que todo mundo que trabalha aqui faz. Cadê a Pathy? Palestrinha. Cadê? Mas é assim, gente? Aqui é bagunça? Não, a pergunta é para o Ed, se é bagunça. Porque não é carteira assinada. Ah, entendi. É, entendi. Freelancer? Freelancer? Ed ficou três meses fora, gastando em dólar, ninguém sabe como. Seu salário é uma merda aqui. Prostituição. O dólar está alto, mulher. A gente explica. Eu estava vendo o último programa. Eu não preciso abrir minha vida pessoal para uma pessoa que fala que está gravando e volta queimada com marquinha de piquinho. Eu tenho uma pergunta para o Ed. Comprometa, meu amigo. Quando você viaja para fora assim, na volta você passa na alfândega. Eu sempre trago dois perfuminhos a mais. Ok. Tá bom, olha só. Hoje estamos aí, carnaval. Carnaval. Sexta-feira de carnaval hoje. Bloquinhos. Todo mundo para curtição. Olha. Todo mundo fazendo vários jobs, fazendo várias coisas. Porque carnaval é bom, né? E se comprar. Bota no silencioso. Quem é que está ligado? Quem em pleno 2020 deixa o celular com aula. Brincadeira. Depois. Isso aí é o RH perguntando que bagunça é essa que vai acontecer daqui. Um alarme a 7h24. Eu queria saber o que que era. Deus do Deus. Tá vendo? Fala de bebê. Fala de bebê. Fala de bebê. Testezinho do exército. 7h24. Quando você é mais velho, você tem que colocar para tomar o remédio. Entendeu? Assim quebrar, não? Mas, gente, vocês têm 70, 80 anos? Ah, tô quase lá, porra. Tá tranquilo. Que esses jovens. Esses jovens aqui ao meu lado. Senhor casado. Pois é. Respeitado. Que não vai no bloquinho. Transa. Ele não, agora eu vou falar. Não curte o carnaval. Você não transa? Não, eu sou casado, pô. Você acha legal? Que casado transa? Eu sei, eu era casado também, não transei. O Júlio vai ter filho agora? Acabou. Depois disso, nunca mais. Já transei, engravidou. E agora já era, entendeu? Fazer vídeo, jogar pés, bebê. Corate. Esquece esse negócio de transar. Isso não vai rolar mais. Eu acho que eu acho ridículo. Então vou fazer um filho também. É, é. Pra parar. Não, vai rolar. Porque é vício? Vai rolar. Não, eu jogava videogame. Vai rolar. Tô transando muito, eu tenho que parar. Não, nem porque tá fazendo muito, eu quero jogar mais videogame. O Beto joga videogame pra caramba. Opa. Tem anos, sem parar. Eu transo agora no Natal, no aniversário. Pra comemorar? Mas é, Beto é o que diz Papai Noel. É, é apológico. O Beto está transando agora quase todo dia. Quase na segunda, quase na segunda. Essa é uma piada que vem pra cima. Humor. Humor. Mas olha só, tá chegando o carnaval. O Júlio aqui, nosso político, nosso produtor político. Ele que não arruma o job. Não, ele fez uma pauta. Ele quer falar sobre o carnaval. Tá certo, um júlio. A última pauta dele era de futebol, a gente falou de Big Brother. Ele discutiu o programa inteiro. Gente, vamos falar de Big Brother. Vamos falar de Big Brother. Ô Dora, você entraria no Big Brother? Você entraria? Então. Tu tem a cara do Big Brother? Você ia ganhar. Tu ia se queimar muito feio lá dentro. Não, você ia fazer muito barraco. Eu ia me queimar muito feio lá dentro. Ela ia ser que nem a Boca Rosa que vê aqui um espetáculo. A gente gosta dela. Ai, que absurdo. Um espetáculo. Eu amo a Boca Rosa. Não, a gente gosta muito dela. A gente defende dela. Mas eu seria a Boca Rosa no Big Brother. Eu ia beber, dar em cima de todo mundo, fazer merda. Então assim, pela minha mãe que me pediu, encarecidamente, quando descobriu que BBB tinha influenciador, ela olhou pra mim nos meus olhos e falou Dora, você não vai fazer isso comigo, né? Não, não foi. Não, não foi. Minha mãe me fez prometer pra ela, inclusive ontem, de que eu não entraria no BBB. E eu não entraria por causa da minha mãe, porque eu respeito muito ela. Mas você gostaria de entrar? Ah, tem aquele fundinho ali que se fosse o João junto, ele ia me proteger. O João ia me proteger. Eu nunca disse isso, mas... Eu sou louca, mas o João às vezes me segura na doideira, sabe? Bota uma camisa de força. Às vezes ele faz. Mas é que eu ia ficar com medo de chorar por macho. Eu ia chorar por macho, ele ia falar Dora, cala a boca, você conheceu ele há dois dias. Menos pelo Vitor Hugo, porque eu odeio o Vitor Hugo. O Vitor Hugo é um cara da produção que tá lá dentro. Ele tá perdido. Ele é câmera. Não, ele tá fazendo um jogo. Ele dizia lá dos bonecos. Exato! Ele é dummy, ele é dummy. Moleque, eu li uma notícia ontem que foi... É, Vitor Hugo se declara para Guilherme e depois peida. Eu amei, eu amei. Mas o que você tá achando do Big Brother? Eu tô achando, assim... Os influenciadores. Cara, eu achei que ia ficar sem graça, mas a verdade é que os influenciadores deram... Maninho é o melhor game designer do Brasil. Pra aquele lugar. Eu tô achando maravilhoso. Assim, os caras poderiam pegar todos e botar na cadeia, né? Porque tá um negócio feio. Todos? Não, não todos. Qual era o único que não estaria na cadeia? Vitor Hugo. O Babu, pô. O Babu, pô. Não, tem alguns. Tem alguns, mas aqueles machos estão me dando trabalho. Estão me dando trabalho. Mas sabe o que vai acontecer? Eles vão sair com um monte de seguidor. Vão ganhar job pra caramba. O Hudson, não. O Hudson, não. O Hudson, não. O Hudson, não. Calma. Calma, que ele só tem 87 mil, né? Coitado, eu fiquei tão feliz. Muito seguidor. Aí, como é o nome dela? A Fernanda, né? Qual dá? A Fernanda, que... Não dá aquela entrevista. A Fernanda, que apresenta. Aí, ela fala assim, vamos ver quantos seguidores você tem. 84? Porque ele falou, né? Você esperava ter tantos assim? Esse aí é o meu? Ele achou que era um fake, um fake public. Era nessa aí. Ô, o Ed Gama tá ficando desumilde, né? Porque 84 é um maracanã, velho. É, não mais que um maracanã. O cara passou quase um mês. O maluco passou quase um mês. Não, não vem justificar aqui, não, entendeu? Não, mas sabe qual é o problema? O cara, ele fala nessa entrevista, ele fala assim, não, porque eu ia sair, eu ia entrar lá e ia sair com, pô, pelo menos um milhão. Eu vi isso aí. Um milhão e meio. Mas é isso. Ele foi muito audacioso, né? Mas vocês não acham que é isso também, que a galera entra com o Big Brother? Porque teve uma... Quando entrou uma galera nova, aí a menina virou... Responde, a gente tá famoso lá fora, o interesse é esse. É mais do que o prêmio de um milhão. É mais do que o prêmio de um milhão, é mais do que entrar na Globo. Eu acho que as pessoas hoje em dia entram no Big Brother pra ganhar seguidor e fazer job. Teve dez ex-BBB que deu certo? Tem. Dez, dez. Não, não, não. Grazi, Mata, Grazi. Sabina, Sabina. Bambam, tá pra contar ou não? A Ana Clara tá fazendo um monte de job. Bambam, Fernanda Quella, tem sim, tem. Aquela Marcela, aquela Marcela que fazia novela, atriz. O Coisa é, viu? Mas aquele menino lá que fazia o negócio... Aquele menino lá não deu certo. Diego Alemão. Diego Alemão. Não deu certo. Eu acho que o Galemão deu certo. A ser repórter do Telefama... Deve ter um dez. Deve ter um dez. O Adriles tem dez. A Adriles tá aqui na casa. A Adriles tá aqui na Javentão. Tu te empregou ele, é. Agora eu acho que influenciador pra ir tem que ter muita coragem, porque pra se queimar é muito fácil. Boa. Deu pra ver. Deu pra ver. Deu pra ver. Eu quero fazer uma pergunta pra Dora aqui agora. Um assunto que tá muito em voga. A cultura do cancelamento, você acha que é importante que ela exista? Ou você acha importante que as pessoas tenham a capacidade de enxergar com que erraram, evoluírem, e a gente dá uma chance? Porque é muito foda quando você cancela uma pessoa, que aí você não tá ensinando nada. Você tá, tipo, fazendo guilhotina, tá ligado? Eu entendo. Vamos cortar a cabeça da pessoa. Pena de morte. É, a gente tava falando sobre isso, acho que num programa da Ana Paula Padrão. A verdade é que o cancelamento deveria ser sobre atitudes e não sobre pessoas. Porque pessoas mudam, pessoas evoluem, pessoas aprendem, pessoas vão lá e pagam os seus crimes, entendeu? Agora, atitudes não. Então, racismo, homofobia, machismo, isso são atitudes que deveriam ser canceladas. Aí, quando alguém comete alguma coisa do tipo, a gente tem que falar, mas o cancelamento, ele normalmente não aprende. Por quê? O cancelamento só faz que a pessoa ganhe mais seguidor e mais atenção. E a pessoa, ela recebe tanto ódio que ao invés de querer aprender, ela fica com mais raiva da militância. Aí, você deitou, hein, mano? É, tá vendo? Nossa, sim. Brincadeira, hein? Mas aí acontece uma parada chata, por exemplo, o Oscar. Cancelaram o Kevin Hart por causa de um tweet de 2007, sei lá. Aí chamaram o Eddie Murphy pra apresentar esse ano, ele falou, eu não vou, porque cancelaram o Kevin Hart no ano passado. É um ator negro que lutou pra ter sucesso, já não tem negro nenhum aqui no Oscar. E agora vocês querem me chamar? Não, vocês cancelaram o cara, porra. Pergunta se o cara topa apresentar de novo. E aí, tipo, criou-se um... Uma ojeriza a se apresentar o Oscar por causa do cancelamento Kevin Hart. E aí esse ano não teve apresentador? Não teve apresentador. Não, mas teve o Chris Rock lá. Não, mas não é apresentador. Não é apresentador. Sim, mas... Ah, mas tem casos e casos. Chris Rock é o... Ah não, tô confundindo com o... Com o Fortão. Tô confundindo com o Fortão. Eu ia falar, ele tá em tudo também, né? Pelo amor de Deus. É, esse negócio de cancelamento... O problema de cancelamento é justamente não instruir. Quando você não instrui, a pessoa não aprende. E aí, parece... Sabe, colégio? Ah, você não é mais meu amigo. Mas a internet é isso hoje, né? Total. A internet é... Se você não concorda comigo, eu te odeio. Eu te odeio pra sempre. Você é a melhor pessoa do mundo e ponto. É assim que funciona a internet hoje. Aconteceu comigo... Eu achei que eu achei... O tweet que eu achei mais louco foi que, assim, uma menina, ela achou que eu tinha feito uma coisa que eu não tinha feito. Aí, ela me respondeu assim... A Dora é a típica militante, falsa, escrota, branca, que faz isso, isso, isso e isso. Aí, eu... Amada, mas eu não fiz isso. Aí, ela... Ah, tá, desculpa. Agora eu posso voltar a te amar. Mas a galera, às vezes, só quer uma resposta mesmo. É, a galera quer uma atenção. Às vezes, eu tô lá, aparece alguém aqui, manda mensagem, o seu canal está uma merda. Aí, eu fico tentando entender o que que eu tô errando. Eu falo, gente, mas o que que eu fiz de errado? Eu falei, ah, vou tentar conversar com esse cara pra entender, né? Você começa a falar, pô, tô fazendo alguma coisa erradona mesmo no YouTube. Aí, você manda mensagem, ô, mano, me fala aí o que tá rolando. Nossa, você tá me respondendo. Meu Deus, e manda coração. É, só quer uma atenção. Que é um carinho. E tem mais uma coisa aqui. Tipo, todo mundo aqui é ser humano, tá passível de erro. Olha a brincadeira. Olha a boca rosa aí. Não, não, eu tô dizendo que, tipo, a gente, a gente ainda é mais velho, mano. A gente, a criação, sei lá, católica, vinho interior, sabe? Várias paradas completamente. Ah, cala a sua boca! Vai chorar agora! Não, não é isso. Quem é perfeitão? Quem é perfeitão? Eu, eu, eu. Aqui? Você tá num lugar cheio de influenciador perguntando quem é perfeito, irmão? É. Você tá de bobeira. Por exemplo, todo mundo aqui já derrapou, já foi lá, já falou merda, já fez alguma coisa. Ele é muito bonitinho. Entrou em alguma piada. Ainda mais humorista, colocado. Não aponta a dedo aqui, não. Você faz uma piada, aí beleza. Eu acho que tem que ter cuidado, mas tem que falar assim, pô, isso não encaixou direito, eu tenho vergonha disso, desculpa. Aprendi que não é mais pra fazer isso. E qual o problema de pedir desculpa também? Porque tem muita gente na internet que é cancelado todo dia, mas que, às vezes, realmente faz merda e a pessoa simplesmente não consegue olhar, analisar e falar, ô gente, pô, fiz merda. Não, não. Ué. Pode começar, Ed. Começa aí pedir desculpa. Mas olha só. Vai, Ed, pode começar. Meia hora de desculpa. Eu errei, mas eu acho assim, tem que ser a desculpa igual ao... O cara que fez a prótese. O racionais, caralho, como é o nome dele? O Mano Brown falou, tem que ser a desculpa verdadeira, porque ele tem uma frase muito boa dele, que ele diz, que depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morreu. Porque agora você fala uma merda, fala, ô, desculpa, aí beleza, tá perdoado? Não, cara, você aprendeu o que com isso? Qual o ser humano que você vai ser depois desse? Entender o seu... Pedir uma desculpa verdadeira é o cara que fez sua prótese dentária, hein? E o implante também. O do implante principalmente. A prótese ficou bonita. Quando eu tiver com o cabelo grande pintado de louro, eu vou na tua casa. Faz isso. Não, mas tá bonito o cabelo do Júlio. Não tá, não. Eu vou na tua casa. Não tá. Tá horrível. Não tá. Tô parecendo o MC Pikachu com sete anos. Tá parecendo o Piu-Piu quando fica gigante. O Piu-Piu maluco. Mas até ligando... Me deu até um arrepio quando ele falou o Piu-Piu quando fica gigante. Me deu uma coisa. saudades. 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 Só ligando todo o Big Brother, ligando o Carnaval, ligando esse assunto que a gente tá falando aqui. Tipo, ah, tava doidão e me desculpa, errei. Olha, falando do Piong aqui. É sério? Ah, que fique bem claro que não. Não falei nada. Não. O pratinho aqui. Epa! Aqui tem café no bullying, hein? Acho que é aí que tá o ponto. Tava doidão, errei, o Carnaval agora, os caras sendo escroto, todo mundo sendo escroto. Tem que tomar cuidado também. Vamos ficar aqui, vamos ficar onde o Igão falou. Colou. E o Piong? Não foca em mim, não. E o Piong? O que vocês acham do que o Piong fez lá? Porque ele era um dos favoritos. De repente, gerou um barulho, velho. Melhor ninguém falar. Isso aí. Todo mundo ficou falado. Eu já encontrei o Piong várias vezes. Acho ele foda. Nunca tive problema nenhum. Não sei o que ele fez lá. Não vi, não acompanho o Big Brother. Não conheço histórias. Mas... Ele acompanhava o Big Brother dez minutos atrás. Você tava no PPV ali. Mas eu nunca tive nada do que reclamar. Aí eu ouvi um monte de gente falando e... Eu acho que quem tá dando muita opinião, sempre pautando, falando isso e aquilo, tem muito teto de vidro. e tem que tomar um pouco de cuidado. E fica sujeito também à... Eu vou colocar aqui. Ela acabou de falar. Eu vou fazer merda, eu não vou. Eu prefiro não ir. Exato. Eu não vou. Então não ir a ninguém, né? Respeito a todo mundo. O cara vai lá pra fazer uma parada que não é legal, tá ligado? Não vai, meu irmão. Só que o pessoal que tá assistindo também tem que saber que se ela estivesse lá, ela ia fazer igual ou pior. E tem que ter calma também. Só que tem menos expressão. O problema é que você bota uma galera lá que já tem uma audiência de milhões, e aí as pessoas potencializam. Falam assim, ah, mas você fez uma merda que todo mundo faria. O problema é que você tem... Não, não, não. Não tô falando... Não, não tô justificando de forma alguma. Eu não assediaria. Não, não tô justificando. O que eu tô falando é todo mundo pode errar. Não, mas você fica bêbado. Você fica bêbado, mas você não fica maluco. Exato. Você fica uma nota de cem reais bêbado. Você vai rasgar? Eu rasgo. Eu fico mais rica porque você é muito melhorado. Porque cem reais pra você... Não sou eu que pago três mil dólares num tênis. Ih, eu errei eu. Atinhou. Foi mesmo passar o fã, velho. Atinhou. Tá vendo como todo mundo tem B.O.? Ele tem B.O. Caramba. Tá vendo? Teve uma pausa. Teve uma pausa. O cara ficou um mês na Disney e pagou três mil dólares. O álcool não faz você fazer nada do que você não faria sóbrio. O álcool potencializa as atitudes que você já faria enquanto sóbrio. Caramba, eu tô fazendo muita coisa errada. Então não adianta colocar culpa no álcool. É tipo eu. Toda vez que eu bebo, eu beijo todo mundo que tá em volta. Ai, o cerveja aqui pra essa menina. Rápido, pessoal. É só uma questão do quê? Eu beijo pra todo mundo que tá... Porque eu gosto de uma piranhagem. Mas aí é uma coisa diferente. Gente, eu sou super você. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Exato. Mas assim, beijar todo mundo é diferente de você trair. De você passar a mão no peito de uma mulher. Passar a mão no peito ou na bunda, sei lá quem. Então tá completamente bêbado. Não, eu concordo com tudo que você tá falando. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Se a gente, nesse momento, pegar todos os Big Brothers passados e olhar com esses olhos de 2020, será que a gente não vai identificar no comportamento das pessoas um monte de coisas que hoje a gente não aceita. Mas as pessoas... Porque a gente tá falando de quantos anos de Big Brother? E aí são... Dezoito, dezoito. São dezoito. 2002 começou. 2002. E por que tá no vinte? Porque teve dois... Teve um e o dois foi no mesmo ano. É verdade. E teve um outro que foi no mesmo ano. Não, beleza. O cara é o... O cara é o Wikipedia do Big Brother. O Ed, abre o zíper. É o Bial. É o Bial. A minha mãe, ela é tão louca que a galera dormindo, ela acompanha a galera dormindo. Eu chego em casa... Minha mãe te super perviu, ela ficou assistindo as festas. Aí ela fala, peraí, peraí. Mãe, mas a galera tá dormindo. E ela não quer que eu fale. Meu sobrinho, assim, ele assiste, eu falei, e aí, tá assistindo a galera dormindo? Eu falei, tia, calma. Vai que eles acordam. É, a minha mãe fala isso. Minha mulher tá tão viciada que eu cheguei nela e falei, eu devia ter entrado. Ela, por quê? Porque aí você ia me olhar um pouquinho. Então! Andei no meio, pá! Ela deu risada e depois eu fui jogar videogame. É só acompanhar os stories do Julinho. Ela concordou. Os stories do Julinho são o Big Brother resolvido. Porque ele não para de ver essa porra. Ele tá agoniado aqui, as mãos dele coçando. É, eu paro de ver. Doido pra entrar no BBB. Ah, eu entraria. Não, mas ó, tem uma parada. É o seguinte, o... ele tá falando do Pyong, ele fez um vídeo assim, ah, eu quero ser famoso. Tem o ônus e o bônus, meu irmão. O bônus é isso. Ônus e bônus. É, ônus. É, eu entendi, ônus. Tem o ônus e o bônus. Aí o cara vai ter lá, ah, tem lá os seguidores. Ele ama ter os seguidores, ama ter as faras. E aí? Vai ter mais gente criticando o que você faz. É lógico. Mas isso não é ruim. Principalmente, quando você aceita ir pra um programa que a finalidade é pura exposição. Isso aí. Você coloca... Eu vi o Altas Horas, que tava aí os BBBs, e a menina falou assim, ah, mas não pode ficar apontando o dedo pro Patrick por causa do que ele fez, porque não é um programa pra julgar. Como não, pô? Claro que é. É um programa exclusivamente feito pra você julgar a atitude das pessoas. Então, se o cara sabe que vai fazer merda, não entra. Entendeu? Não entra. Mas o cara não sabe que vai fazer merda. Já disse a Pete, quem tem teto de frido que é a primeira pra falar frio. Tá vendo? Tem outra coisa. Ah, o João quer falar alguma coisa. Você perguntou. É a melhor frase de todas. Ô, mano, você é linda, hein, mano. Caralho. Você é bonito, né? Ele é bonito, né? Gente, meu melhor amigo, eu apresento vocês. Ele é bonito. Chato pra caralho. Solteiro, solteiro, solteiro. Ele tá solteiro, que fique bem claro. Eu também. Estava. Agora não. Lindo. Estava. Você tava falando que no Big Brothers passados, a gente veria coisas que a gente assiste agora, a gente vai ver problemas e tal. Eu realmente concordo, só que os caras estavam há 10 anos atrás, sacou? Agora, em 2020, eles têm que ter a consciência de agora. Cara, ninguém ali entrou sem ter acesso à internet. Eles não estavam presos há 20 anos numa caverna. Exatamente. Eles não estavam num Big Brother do hotel até agora. Eles entraram pro Big Brother 20 desde 2002, sacou? Eles têm que ter consciência de hoje, não de oito anos atrás. Não, eu concordo, 100%. Big Brother do alemão foi crime usar sunga branca. Aí o negão quase pegou ele na pancada. Eles tiraram a roupa do outro, mano. Anda de sunga branca! Eu amo, eu amo! Eu briga, eu não vi isso. O quê? A veia do negão saltou. Só por causa disso. Gente, eu lembro quando vazou o pau do alemão, eu fiquei bem feliz. Não, ainda nem sei. Os caras tiraram a sunga do alemão e essa foi justificativa. Tipo, ah, mas você apostou. Olha que doideira. Os caras tiraram a roupa dele, um dia ele ficou bolado. Aí falaram, ah, mas uma vez você apostou que você tiraria a roupa. Eu falei, mas eu estava afim de apostar. Agora se tiraram sem eu querer e estava tudo bem. Ninguém foi expulso. Tudo seguiu no cal. Tirando a roupa do alemão. Tiraram a roupa dele. Ele ficou nusão. Bom era o Big Brother do Domi. O do Domi era bom. O Bambam ficava lá Não, agora eu vou falar um negócio. Bom é quando o tio Bial, mano. Ele falou que era o Bial é poético. Ele falou que era a mãe dele que acompanha. Você lembra tudo. Até o do Domi eu assistia. Até o do Domi eu assistia todos. Foi dois. O Domi não foi o segundo. Não, o Domi foi o quarto. Não, o Domi foi o quarto. Olha lá. Meu Deus. Alô Boninho, você perdeu um grande jogador, viu? Mas eu adorava. Você iria, Ed? Você iria, é. Eu iria, eu iria. Eu iria. Tem certeza? Eu iria. Eu queria o Ed. Eu queria o Ed. Eu também queria o Ed. Eu assinei o Ed e o Rigão. Eles não me chamariam. Não pode ir para esses lugares, mano. Já ia ter aquele street. Não aguento mais o Ed imitando Faustão nessa porra do Big Brother. Nossa. O Rigão ia ser assim. Vem cá ver sua família, Rigão. Quando ele for ser eliminado. Ia estar a polícia. Já entra no camburão. Já vai embora. O sonho do Rigão era ir só para ver se descobriu quem é a família dele lá no dia do paredão. Eu também. Para ver se meu pai estava lá na boca. Aí sai o Rigão só de meia, né? Do Big Brother. Pelado. Não, imagina, né? Você ganha um milhão. Vem a família inteira mesmo, né? Lógico que vem. Na eliminação, é capaz que um falta e tal. Agora ganhou um milhão na final. Vem todo mundo. Meu pai volta. Vem todo mundo. É, vem todo mundo. Todo mundo. Prima que eu não sei nem quem é. Me abraça. E agora são dois. Quem é você? Ô, Júlio. Se o Piong ganhar, eu estou lá. Ah, Piong. Lembra aquela vez que o Pinotizou eu? Vamos aí. Mas vem cá. E ano que vem? Boninho vai continuar. Só voltando no assunto do Piong. Eu queria fazer uma pergunta para a Dora. É um tema de culpa. Desculpa. Pode entrar nesse ponto? Pode, vai. Aquilo foi verdade? Aquilo foi verdade? Eu não sei o que você está falando. O Piong deu uma hipnotizada nela e ela teve um orgasmo. Parecia o gemidão do Zap. Mentira. Foi verdade. Foi mesmo? Foi verdade. Foi esquisitíssimo. Mano, vai tomar no meio do céu. Eita! Opa! Aê! É uma pícara! Que esquisitíssimo. Que absurdo. Mas eu também não conheço. Foi lindo, gente. Foi muito vergonhoso. Não, não foi vergonhoso. Mas é que eu estava olhando e falando, mano... Mas pior que é verdade. O Igão falou que ele também foi hipnotizado. Olha o pedido do Igão. Ah, eu queria ver o Michael Jackson. O Igão pediu. Não, eu estou com você. Eu queria ver o Michael Jackson. Aí o Igão chorou. É só... Eu vi o Michael, mano. Sabe onde? No Jô 15 ainda. O Michael Jackson sabe agora. O Michael Jackson sabe o hambúrguer. No Jô 15. Au! Uma coca na mãe fazia. Au! Gente, e o carnaval, né? Dá. Eu quero saber o seguinte. O Boninho com certeza vai repetir a fórmula. Vai. Eu acho que o próximo vai ser só com o influenciador. Não, vai ser meia-meia. Vai aos poucos evoluindo. É, tem que ter o meia-meia e tal. O Vitor Hugo ainda vai estar lá, que os caras vão esquecer. O Vitor Hugo vai pegar o lugar do Tiago Leifert. Pode anotar. Vitor Hugo apresentando o próximo Big Brother. Mas e ano que vem se chamarem? Vocês vão? Eu já respondi que não. Nem ano que vem lá. Já passou tudo. Você não vai. Não vai. Eu também não. Você vai. O quê? Se chamarem o Big Brother, tu vai. Eu, você que nem a Manu Gavassi, deixar tudo gravadinho. Maravilhoso. Oi, gente. Primeira semana aqui. Vai sair um videoclip. Vou lançar tudo, moleque. Até livro. De cabelinho em Chanel. Acér. Cantando Garota Errado. Bom, mas a Manu faz... A Manu, eu não sei se ela é assim, fora da cama. Ela não bebe nas festas. Ela vai dormir cedo, tal. Ela fica fazendo meditação nas festas. Não, então. A Manu deve ser da família real. Se a verdade dela for essa, tá ganhando, vai. Ela que ganha. Ela que ganha? Quem vocês acham que ganha? Eu não acho que ela ganha, não. Eu acho que quem ganha é o Vitor Hugo. Eu gostaria muito dela ganhar. Peraí, peraí. Vamos fazer as apostas aqui pra todos nós. Vamos, vamos, vamos. Aê, coisa boa. Que se dane o carnaval, né? É isso aí. Vamos fazer as apostas aqui, depois a gente volta pra ver no final quem ganhou. Quem você acha que vai ganhar? Eu acho que vai ganhar a Gabi. What? Eu acho. Você nem quer a Gabi. Quem é a Gabi? Gabi é alta planta aqui e finge que canta. Que isso? Gente, que isso? Ei, Julio! É a cara! Sabe por quê? Você tá fiado em tudo. Sabe qual o problema do Júlio? Mexeu com a boca rosa, o Júlio fica puto. É. A Gabi, a Gabi é aquela que falou assim, Porque todo mundo que eu conto não é errado. Porque ela gosta do cara com dois dívidos. Só deu um beijo no cara, já queria casar. Essa é a mina que queria casar, que o Babu falou. Sim. Meu Deus do céu. Inclusive, a Rede Globo passou na Twitch, som global. Eu acho ela muito tranquilona. Enquanto tá todo mundo lá, estratégia, não sei o quê, o público vendo isso, ela tá lá na dela. Não, o Vitor Hugo também. Não, então, mas é diferente. Ele também nem se manifesta, não fala. Ah, entendi. O cara, aí também já é demais. Você viu ele feliz? Que o moleque lá, o Gui, é Gui, né? É. Que ele falou que é apaixonado. O cara falou assim, mano, a gente tem que resolver essa relação entre nós três. Ele tá falando de outra pessoa, o Vitor Hugo atrás. Ah, eu não acredito. Ele é muito fofo. Coitado. Não, mas peraí, vamos voltar. Ele é fofo que é ralho. Ele nem existe. Peraí, peraí, peraí. Eu acho e eu quero que a Marcella ganhe. Marcella. Ela também é uma forte candidata. Eu gosto dela, ela foi uma das que ganhou mais. Ela não está cagando agora, nesse momento. Ela está cagando agora, mas sabe qual que é o negócio? Todo mundo erra. E eu acho que ela vai se redimir. Eu acho que ela vai usar isso pra tipo, ai, nossa. Redenção. É redenção. Isso é errar. Foi o que a gente falou no outro programa. Quem ainda não errou? O Vitor Hugo. Mas porque não fala. Não tá lá. Tá quietinho. Porque é um erro também, ficar quieto lá o dia inteiro. Você não vai. Ele parece um móvel. Quem nunca errou? Quem nunca errou por causa de macho? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? O Piong. Porque aí eu vou ter o segundo amigo milionário. Olha aí. É o primeiro. Que mentira. Já sabemos quem vai pagar a conta do VAR hoje. Não, eu tô falando do YouTube, Júlio. O que é isso? Tá bom. Vamos continuar com a votação. Sertanejo? Quem vai ganhar? Olha como chamam os caras, mano. Sertanejo. Gabi, porque canta Sertanejo também. Ah, vocês estão com pouco dinheiro, né, indústria? Os caras não ganham porra nenhuma, né? Brincadeira. É da mesma gravadora isso aí, rapaz. Julinho. Você vai perguntar mesmo? Claro, Bianca Andrade. Mas isso aí vai vender elipetite pro Brasil todo. Tem a torcida e tem o bom senso. Mas deixa aí. Tá bom. Cara, eu não tenho opinião. Nossa, senhor. Sabe por quê? Vai, Glória Pires. Quer bancar agora, Glória Pires? Eu acho. Sentona. Não, cara, eu acho ridículo umas coisas que acontecem. Então deixa ela falar, porque a pergunta era pra dizer que... Agora você vai ouvir o... Toma! Mas chuta alguém só pra continuar, que agora não é hora de militar, não. Diz que vai tomar uma água, militante. Ah, eu vou tomar a cachaça, que eu não sou macho. Quem vai ganhar, senhor? Ah, não sei. Então vamos de Gabi, vai só porque eu gosto do Júlio, meu amigo. E aí ele botou, eu botei igual. Quem você acha que vai ganhar? Eu acho que a Manu Guavazes, mesmo que ela não ganhe o programa, acho que ela foi muito... A Manu. Manu o quê? Tá te zoando. Eu tô vendo que ele tá te zoando. Eu só abri um leve sorriso. Aí ele vai lá e pergunta. Ela foi... Eu falei, deixa eu falar. Peraí, deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa ela falar. Eu acho que ela foi muito estrategista. Deixa ele dar risada. Deixa ele mostrar o implante dele. Deixa ele mostrar o sorriso novo dele. O sertanejo falou aqui mesmo. Eu acho que ela foi muito estrategista, mesmo que ela não ganhe o programa, ela vai conseguir ganhar muitos seguidores e transformar. Não, mas quem vai ganhar o programa? Quem vai ganhar o programa? Eu tô torcendo pra ela. Manu Guavazes. O João também. Esse cara é um babaca. É um cuzão, é um cuzão. Pelotinha, quem vai ganhar? Então. Eu gostaria que ganhasse algum desconhecido. Cara, você parece aquele escala lá de Veneza. Mas ninguém mais lá é desconhecido. Ninguém mais lá é desconhecido. Não tem desconhecido. Caraca, eu só falei devagar. Eu não sei, porque quem precisa? Deixa o nome, Pelotinha. Quem precisa? O Babu. O Babu. O Babu merece. Caralho, o Babu merece muito, velho. Então, eu tô torcendo pro Babu. João. É, eu queria que o Babu ganhasse, porque ele precisa, mas eu tava torcendo pra Manu, porque eu achei o marketing dela incrível. Porém, quem ganha é o Marcelo. Nossa, que análise, hein? Quem ganha é o Marcelo. Você é bem escutado, né? Cara, eu me senti do lado casa grande. É. Ó, quer saber? Eu quero mudar a minha opinião. Eu não sei. Quem é de gama? Você quer aí ver todos os Big Brothers, aparentemente. Eu gosto muito das Gisele. Quem vai ganhar é o Domini. Eu gosto muito das Gisele. Eu queria muito... Eu fico dividido entre Gisele e Babu. São minhas duas torcidas. Não, mas quem você acha? Gisele, eu vou cravar a Gisele, porque já cravaram o Babu, eu vou cravar a Gisele. Tá bom. Só pra não ter impasse. Certanejo. Certanejo. Certanejo 2. Certanejo 2. Eu nem assisto isso aí. É, então sai fora, maluco. O que que é? O que que é? O que que é? Manu Vavaze. Manu Galvaus, então. Olha, olha os caras. Manu Galvaus. Ó, eu quero mudar a minha opinião. Eu quero que o Vitor Hugo ganhe. Vai rolar, vai rolar. Eu quero que o Vitor Hugo ganhe e saia da casa dando o dedo pra todo mundo. Aê, ó. Chupa, Brasil! Tirei meme, porra. Tirei meme. Mas é que a galera vai esquecendo, 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 esquecendo. Chega na final, tá caralho, o cara tá aqui. Lembraram? Pode crer. Eu acho maravilhoso. Já, porque a galera não vai votando no cara, não vai votando no cara, não vai votando no cara no paredão. Quando vê, o cara tá lá. Aí na final, todo mundo abraçado e ele no quintal lá. Ô, gente, eu vou estar lá, tá ao vivo. Ô, Beto, mas e aí? É, fizemos aqui nossas apostinhas. E aí, é o que vai... Boca Rosa sai até o carnaval ou não sai pra... Boca Rosa sai até o carnaval pra honrar os contratos? A cara do Júlio, a cara do Júlio, a cara do Júlio, a cara do Júlio. Sai pra honrar os contratos de carnaval? Sai? Responde, Júlio. Não, não sai não, o contrato é com a Red Globo. Os contratos que ela tem, todos eles vigentes aqui fora... É... A Red Globo. A Red Globo. A Red Globo, o contrato de gente, inclusive por ela estar lá dentro. Tanto de todas as roupas, o camarote arcoador lá do Rio de Janeiro. Então, todos esses... Vão rolar ela mesmo dentro. Vai rolar ela dentro da casa. Mas vem cá, não é uma coisa boa? As pessoas polêmicas, elas não sempre vão até as últimas fases do Big Brother? Não, que é pra causar mais problemas. O Big Brother é chato pra caramba. O Gê, que era o médico doidão, lembra desse? Nossa, ninguém lembra. Só você, cara, e sua mãe. O médico, todo mundo brigava, foi eliminado. A Tina, que batia blá, 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 foi eliminado. Ah, isso é chato. A galera elimina quem faz polêmica. A galera é chata. Hoje em dia, a galera não entende. Pega ranço e elimina. Agora, tudo bem eliminar um escroto, mas outra coisa é eliminar alguém que cria um burburinho dentro da casa. Eu acho que tem que deixar. Teve dois casos de ganhadores do Big Brother, que foram pessoas polêmicas. Ano passado, não foi. Foi a racista que ganhou, que eu não vou falar o nome dela. Ela não é polêmica, ela é racista. E aí, a outra também foi a Emila Araújo. Polêmica é o Gê, que fala... Polêmica é o... Sabe o que é que o Gê fez? O Gê não, o Alberto, desculpa. Alberto Calboi. Ele sabe tudo, velho. Colocou Diego Alemão e Iris Stefanielli no paredão. Não, o Calboi é zica. Esse é polêmico. O Calboi é zica. Esse é polêmico, como ele sabe. O cara é profissional. Ele fala que é uma propriedade, né? O Red Globo. Alô, Red Globo. Red Globo. Estou preocupado, hein. Que o Calboi ganhou. Trinta e duas horas em Quer Saber? Eu quero ver Supply Bárbara Paz na Casa dos Artistas. Casa dos Artistas. Ah, isso era maravilhoso, eu gostava. Isso eu gostava. Ninguém nunca pulou o muro do Big Brother. Na casa dos Artistas. No primeiro já pularam o muro. Mano, os caras saíram fora. O Silvio Santos é videonário. Ele é maravilhoso. O Alexandre Frota saiu e voltou pra casa. E voltou, é. Eu fui pra festa e voltou. Muito mais legal. Eu gostei mais da casa dos Artistas 3, que eram famosos e seus fãs. Eita, teve três? Teve famosos e foi famosos e seus fãs. Você tem quantos monitores em casa? Porque ele assiste tudo ao mesmo tempo. Ele era o editor da... É por isso que ele não responde celular. Fica vendo BBB, Casa dos Artistas. Ele mora no estúdio. O cara da TV dessa é uma câmera. Ele põe aqui, ó. E o carnaval, hein? E o carnaval? E o carnaval, hein? Foi legal? E o que tá cancelado no carnaval? Carnaval, vou te falar. Foi legal. O Murilo tá me avisando aqui, ó. Que o carnaval vai ficar pra semana que vem. Mentira. Mas a gente não dá pra falar nada aqui. Não dá. Gente, mas assim com o menor. Passou uma hora sem falar nada. Passou uma hora. Então, é. Passamos uma hora falando de BBB. Nossa opinião sobre o carnaval. Carnaval, se divirta. Já foi. Já foi. Não é não. Já foi carnaval. Peraí. Dora, suas dicas pro carnaval. Carnaval, não é não. Não agarra a menina. Não agarra o menino. Não agarra ninguém. Preservativo, gente. Isso, usem camisinha. Por favor. Transe. E transe. Transe muito. E não é não. Porque o homem tem mania de ficar não. Mas peraí, vamos lá. Não é não, pô. Isso é bom. Já deu a resposta. Mulher não é juiz de direito, não. Você pode entrar com a porra de um recurso e ela vai mudar de ideia. É isso aí. É me babei. Eu acho bonito. Pra mim e pro Júlio, o pezinho vai rolar solto. Pronto. Que é solto que a gente faz. Ele passa o seu ID aí que eu já vou salvar. Tamo junto. Porque esse negócio de sexo. Ele é Claudinho. De sexo. Então é isso, senhoras e senhores. Ficamos com mais um Deslike diretamente dos estúdios da Jovem Pan. E até semana que vem. Cerveja, parte o bar.